Eu vou fazer uma pergunta pra você. O que o Bolsonaro fez pra acabar com o problema das drogas no Brasil, ou pelo menos reduzir? Cita uma coisa só. Você não vai lembrar, né? Sabe por que você não lembra? Porque não existe, ele não fez nada. Ele só faz discurso. Como num debate da Band agora há pouco, ele fala que combate as drogas, defende a família e outras coisas, e na prática não faz nada. Aliás, defensor da família, dos bons costumes das crianças, que tava lá andando de moto e vendo que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Esse é o tipo de moralidade fajuta do Bolsonaro, que fala uma coisa e faz outra. E na droga, isso aqui que aconteceu com ele é um bom exemplo de como ele não faz nada. Quase 40 quilos de cocaína no avião da comitiva presidencial, transportada por militares da confiança do Bolsonaro. Porque você sabe que ele só anda com gente que é da estrita confiança dele, porque ele é um paranoico. E um desses militares da confiança do Bolsonaro tava transportando quase 40 quilos de cocaína pra Espanha no avião da comitiva presidencial. E a desculpa era essa do Heleno. Falta de sorte. Então ele teria mais sorte se ele conseguisse entregar a encomenda? É isso, Heleno? Porque é sempre assim com o Bolsonaro, sempre passando o pano, sempre empurrando pra depois. Como a questão das drogas, que eles não fazem nada. Diferente do governo do PT, que criou vários programas. Entre eles, o crack é possível vencer, que possibilitou o tratamento de centenas de milhares de pessoas. Tratamento humanizado pra que, muitas vezes, aquele dependente químico que tem na sua família, principalmente usuário de bebida alcoólica, pudesse se tratar. Mas o Bolsonaro não faz nada, ele só conta a história. Eu desafio qualquer bolsonarista a mostrar um programa que ele tenha feito. Ao contrário, ele apoia, na prática, o crime organizado, como essa facilitação da compra de armas. Que quem compra arma, na grande maioria, usando os caques, é o crime organizado. Compra barato, legalizado, diferente da dificuldade que o crime organizado tinha pra ter acesso a armas antes. Porque o pai de família não tá comprando arma. O pai de família tá tentando pagar a conta do supermercado, o aluguel, a conta de água e luz, que subiu bastante. E quem vende drogas no Rio de Janeiro não é nem o tráfico de drogas, mas não. Hoje o tráfico de drogas é o criminoso, convencional. Hoje o tráfico de drogas é comandado pelas milícias. Que são os bandidos de farda do Bolsonaro. Aqueles que ele visitava no presídio, como o da Nóbrega, que tá envolvido com a morte da Mariana. Então não caiamos nas bravatas desse cara. Como vocês viram no debate, ele só mente, mente, mente e não traz resposta. Só empurra pra torcida como se ele não fosse o presidente da república e tivesse que apresentar soluções. Por isso, se a gente quer um Brasil decente, temos que apertar 13 no dia 30 pra escurraçar. E o Bolsonaro tem que responder pelos seus atos.